É o seguinte, senhoras e senhores, agora que o Jornal Não Pode Rei voltou a ser uma vez por semana, sem mais enrolas, cara, se eu não me engano, pera, deixa eu até confirmar, esse é o primeiro jornal com o Fred? Ou ele já participou de algum outro que eu não me lembro? Do jeito que o meu cérebro é, do jeito que minha memória é, provavelmente ele participou de algum outro que eu não tô lembrando agora, mas enfim, let's go em 1, 2, 3. Jornal Não Pode Rir Patrocínio Letícia Spinner Começa agora o programa onde os apresentadores e os repórteres não sabem as notícias, até elas irem ao ar. Gerente de uma empresa de lâmpadas... Peraí, rapidinho. Ok. A ficha tá ao contrário. Não, porra, não tem nada escrito na ficha. Tá escrofa. Gerente de uma empresa de lâmpadas, Aladim desconfia que querem puxar seu tapete. Funcionário de chapelaria briga com cliente e faz ameaça. O que é teu tá guardado. Trabalhadores de loja de material de construção reclamam que não estão recebendo piso. Ou impede carne de rã por engano em restaurantes, mas acaba engolindo sapo. Empresa de games lança jogo que só terá as fases 1, 3, 5, 7 e 9. Mano. Essa foi boa pra caralho. Essa foi boa. Primeiro... Essa foi boa. Primeiro campeonato que premiará a comediante mais sem graça do país se chamará a pessoa mais bem humor nada. Humor nada. A pessoa que escreveu já tá competindo. E a Luciana repetiu, só que já dava pra tentar ir vivo. Começa agora o Jornal Não Pode Rir. Eu sou a Andréa Sorvetão. E eu sou o cantor Conrado. E este é o Jornal Anos 90, feito sob medida para nosso repórter convidado se sentir mais à vontade. Vamos começar com uma notícia do mundo fitness. Após deixar a rabeta empinada e conseguir o tão desejado bumbum na nuca, mulher relata dificuldade em encostar a cabeça no assento do vaso quando precisa evacuar. A socialite dona anabolizante afirma que seu marido tem reclamado do mau cheiro quando tenta beijar seu pescoço. Ana, empreendedora do mundo fitness, já criou diversos produtos de sucesso, como o crepe para ganho de músculos, crepúsculo. O chá de menta, agachamenta. O supermercado, hipertrofia. E o suplemento para quem espera ganhar músculo, o whey de proteína. O Fred adorou. Ele amou. Ele amou demais. Sabe qual é o problema? É que o Fred não está acostumado. Tanto o Marcos, quanto a Luciana, quanto o Ed, eles já estão saturados, tá ligado? Eles já estão meio que calejados desse tipo de piada. Mas o Fred não. O Fred é novato e por isso que ele está frouxo ainda. Quem nos traz mais informações sobre estética, diretamente do Terra da Madeira Santa, em inglês, Hollywood, é o médico bronzeado Dr. Hay. Oi, caralho. O primeiro procedimento estético que fiz foi quando trabalhei fazendo faxina em obras de arte. foi a minha primeira limpo escutura. Nossa, caralho, isso não foi muito fosso. Outra cirurgia que faço bastante é destinada a pessoas cegas que querem aprender a ler pelo nariz. Ah, porra, bicho. Ali... Ali por aspiração. Porra, bicho. Porra, bicho. Porra, bicho. Porra, bicho. Também tem aquele procedimento para as senhoras ficarem com barriguinha de menina. O abdômen novo pra... Abdomen novo pra astia. Bicho, bicho. Bicho, bicho. Eu disse que é. Eu sou o Doutor Galeu. Algumas... Não dão certo e o resultado fica engraçado. Aí, quando vê, eu tô rindo pra astia. Da nossa clínica, todas as mulheres que colocam silicone no peito entram no programa especial de cuidados com as mamas. O mamara e o cara. O mamara e o cara. Pauli! Só quem nordestino vai entender. Só quem nordestino vai entender. Bicho, eu vou topar a carne agora. E agora, um caso de polícia. A polícia do Rio de Janeiro prendeu nesta semana o ventríloco internacional que era conhecido por se alimentar de aracnídeos. Ted Mascarenes. Ele ficou famoso por aplicar o golpe do bonequinho durante seus shows. Durante a apresentação de ventriloquismo, Ted e seu bonequinho Tedinho com... Eu peguei! Qualquer semelhança é mera realidade. Ted e seu bonequinho Tedinho contavam trocadilhos imitavam dinossauros e sons de fogos de artifício. Um show e tanto. Ainda bem que ele tá rindo. O golpe, segundo a polícia, ocorria ao final de cada evento. Durante a sessão de fotos dentro do camarim, chamada... Ted... Ted Inside. Ted Inside? Ted Inside? O modus operandi era claro. Tedinho pedia pra ir ao banheiro pra soltar um Donatello. Sem Tedinho presente, Ted pedia pras pessoas fazerem poses como se Tedinho ainda estivesse ali. Alegando... Alegando que ele seria inserido digitalmente depois. Só que Tedinho não estava no banheiro, mas sim escondido na mão de Ted, roubando a carteira das pessoas que estavam distraídas tirando a foto. E se engana quem pensa que o golpe se aplicava aos fãs somente. Alguns famosos foram vítimas do esquema, como o comediante Thiago Ventura... O cantor Daniel... Eu sei quem escreveu essa notícia! Eu sei! E o ator Rafael Portugal. Dizem que Maísa... A polícia tenta rastrear o paradeiro do dinheiro roubado por Ted e Tedinho. Os delegados suspeitam que eles tenham feito uma Ted. Ai... Agora vamos falar de saúde. Eu não vou falar nada, cara. Eu não vou falar nada. para as pessoas podem responder indivíduos que espirram pelo mundo todo, a Organização Mundial de Saúde descobriu novas doenças neste último ano. Entre as novas doenças catalogadas está a Dercite Crohn... Meu! Que lembra a Síndrome de Tourette, com a peculiaridade que a pessoa do nada solta um palavrão imitando uma senhora de mais de 100 anos. Com uma voz que, apesar do nome da doença, não parece em nada. O roteiro, pelo visto, é só para zoar o Fred, né? O roteiro inteiro é para zoar o Fred. Fala, cara. Outra doença é o bichismo agudo. Uma doença que faz o portador imitar bichos aleatórios que atinge principalmente pessoas com mais de 40 anos que vestem hernia, mas usam camisa preta. Inclusive, um dos nossos repórteres, o Eduardo Blador, nosso querido Dudublador, é uma dessas pessoas e vai contar para nós sobre essa e outras doenças descobertas pela OMS. Oi, Sorvetão. Tudo bem com você? Pois é, além dessas doenças que você falou que existem, que têm acontecido, que têm acometido boa parte da população. São cão. Ele só conhece um animal, que é o cachorro. É de outra raça. Essa é outra raça. Essa é outra raça. É outra raça. É a trocadilhase complementar que gera distúrbios nervosos sempre que alguém ouve uma palavra possível de ser trocadilhada. Provavelmente... Como é que é o nome dessa doença? Trocadilhase complementar. Eu acho que eu tenho essa porra. Quem acompanha minhas lives sabe que eu tenho. Eu tenho. Eu tenho certeza absoluta que eu tenho isso. Eu tenho. Que gera distúrbios nervosos sempre que alguém ouve uma palavra possível de ser trocadilhada. Por exemplo, se uma pessoa fala... Que animal foi isso? Um T-Rex. É um Chewbacca ou Sauror-Rex. Caralho, isso é um animal. Por exemplo, se uma pessoa fala... Perdi meu cinto. É muito comum infectar e reagir impulsivamente dizendo... Sinto muito. Eu amo isso. Se a pessoa disser, por exemplo... Comprei um mamão... É normal que ela... É normal que ela responda com um mamão, lava a outra. Ou então... Você vai levar esse mamão para a paia? Isso é um animal? Caralho. É um animal dirigindo. E tem um cachorro latindo fora do estúdio. Ele latiu e o cachorro foi alertado lá fora. Ele chamou uma matilha. Isso pode parecer divertido à primeira vista, mas pode gerar complicações, como ocorreu na temaqueria Cone Crew. Um dos portadores da doença estava sendo servido pelo Sushiman, que também faz bicos como cobrador de ônibus. O Tanaka... Traca... Tanaka... Tanaka... Traca... Que lhe perguntou... Temaki? Ele respondeu... Temaki se mudem. E virou nordestino. Nada. O homem nunca mais foi visto. Obviamente, virou ninja. Tchau para vocês, que eu vou lá na Kelly. Na Kelly? Na Kelly pic... Certeza que era isso. Era isso mesmo. Tenho certeza absoluta. Certeza. Ele está gostando muito pra caralho. Atenção! Interrompemos a nossa programação para a transmissão da sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. É Brasília. Dezenove horas. É... Verdade. Essa é a voz. Babado do... Brasil. Você tem que ficar esperto, pois quando você menos... Espera... Espera... Você... Você... É o time do Brasil. É o time do Brasil. É o time do Brasil. Você também... Está... Nesta... Transmissão... Incrível. Faz você aí agora. É... Foi... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Juiz! Ah, tá. Mano, agora que eu fui reparar, o Fred já tá com 95 risadas. Será que a gente vai ter recorde? Aperta a soneca seis vezes e acaba matando o anão para as fichinhas. Atualizado, o filme Branca de Neve e Seis Anões tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2022. Ainda no universo infantil, Turma da Mônica começa a conquistar o mercado chinês. Fã de personagem Cebolinha, o empresário Calaio Kidaola comprou os direitos dos gibis, que serão lançados ainda neste mês. Na adaptação, Cascão se chamará Shen Banho, Magali será Magali e o Cachorro Bidu não teve nome confirmado, pois não deve virar um telefone. Não, não, não foi demais. Foi demais. Puta vacilo. Cachorro quente lá, peraí. Curiosidade, você sabia que o Sabiá sabia sobiar? Sabia. Então enfia ele no rabo e bota o cu para cantar. Caralho, meu Jesus! Que grosseria do caralho. Televisão, a Rede Globo, que vem perdendo espaço no mercado do entretenimento, decide apostar todas as suas fichas no seu carro chefe dominical. O Domingão do Faustão, que já viveu tempos aureis de Olimpíadas do Faustão e Churrasqueira, assistiu ao início da sua decadência com o quadro Quem Chega Lá, quando qualquer humorista sem nenhum estudo de teatro chegava lá fazendo piadinha e improvisando funk. Caralho, isso aí não foi. Foi pra mim. Eu entendi. Eu peguei. Eu peguei essa. Mas você mal sabe. O pior foi quando o humorista Edson Neto... Caralho! Eu só tô olhando o PP, não é meio fofo. Não, é minha opinião. Todo programa agora! O pior, o pior foi quando o humorista Edson Neto, que não falaremos o nome artístico para preservá-lo, venceu o torneio. Ali, pra mim, foi a gota d'água, disse o diretor do programa, Bira Tomás. Vira Tomás! Vira Tomás! Vira Tomás! Segundo pesquisa feita... Segundo pesquisa feita pelos policiais do Ibope, o destino infausto do programa se dá pela falta de novos bordões do apresentador, que desde 2014 não têm gerado memes, que são imagens, vídeos, frases ou textos copiados e compartilhados ensandecidamente por um grande número de pessoas com conteúdo satírico, humorístico e degenerativo, e ou degenerativo na internet, a rede mundial de computadores. Vocês foram na porra do dicionário? Caralho! Uma nova contratação está praticamente ensacramentada. A CBF, Confederação Brasileira de Fredericos, sugeriu que Frederico Rangel, popularmente conhecido como Fred Mascarenhas, conhecido por seus inúmeros bordões, como a equipe de roteiro de Fausto. Temos, inclusive, imagens... Perdão? Temos, inclusive, imagens de Fausto em sua casa treinando os novos bordões. Na verdade, além de imagens, temos áudios sincronizados com o movimento labial de cada uma das imagens de Fausto, o que os especialistas chamam de vídeo. Roda aí! Olha aí, galera! Mais um Domingão e eu tô chegando naquele pique, hein? Naquele pique! Hoje eu tô naquele pique, hein? Essa feira aí, nego! Tanto no GTA, quanto no profissional! É que o Fred faz live de GTRP! Nos reclames da Super Dersi! Vai tomar caju! Caralho, eu tô falando que estou imitando ali... Pronto aqui, pariu, galera! Vai tomar no gol, galera! E hoje, teremos muita diversão nas vídeo paquetadas! Se vira nos 40! Dublança dos famosos! Fred Ding Dong! É isso aí! Bora, time! Dia 26, 9, Guaçu! Dia 27, 9, Guaçu! Dia 28, 9, Guaçu de novo! Porque já falamos de paquetar três vezes nesse jornal! E dia 29, o Super Stand Up! O Super Stand Up! O Super Stand Up! O Super Stand Up! No GTA! Em 9, Guaçu, nego! Eita! Um patrocínio! Piniveste! Magazine Luiza! Sorriso! E Colgate! No Caminhão do Faustão! Ovo de... Mano, tá pegando todos os bordões do Fred! Todos! Todos! Sony e Playstation! Bolo de pote! Tudo que o Fred pota no story dele! Caneca do Elias! Caneca do Elias! Caneca do Elias! Faber Castel! E ela, a gloriosa Piticas Nove Iguaçu! Tamo junto, nego! Caneca do Elias! Eu tava certo, o jornal inteiro foi feito, o roteiro desse jornal foi feito inteiro, Paso Alfred. Esse foi... O jornal não pode ir. Deixe seu like, diga nos comentários a sua idade. Dependendo da resposta será um choque de realidade para alguns de nós. Esta redição foi repleta de piadas internas. Mas se você não reparou, todas elas foram explicadas nas legendas. Caso alguma tenha sido esquecida, eu demitirei pessoalmente o incompetente. E eu mesmo explicarei logo abaixo nos comentários. Boa noite. Fiquem agora com a rasta em classe de imitações ministrada pelo coach e lutador de boxe nascido em Paquetá. O Park Tyson. Boa noite. Seja mais feliz. Procure sempre leveza na sua vida. Por isso eu estou aqui. Para ensinar para vocês a arte da imitação. Improvisando, né? Sim, sim. Improvisando. Para que sua vida seja mais leve. Solte o seu corpo, sua alma, sua mente e flua. Para soltar a alma eu vou morrer. Se eu solto minha alma eu faleço, né? Batoré. Batoré. Aparaô! 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 Essa é foda, filho. É a cara do Batoré. Aparaô! 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 Como é que é a música, Ed? Vai! Se você pensa que é bonito ser feio, que é bonito ser feio, que é bonito ser feio. Se você pensa que é bonito ser feio, que é bonito ser feio, que é bonito ser feio. Para melhorar mais ainda o seu dia... Nem quando eu era criança eu gostava do Batoré, velho. Me desculpa. Nas suas manhãs um lindo pássaro que você escuta ao horizonte. Ele quase não conseguiu improvisar. Você escuta ao horizonte. Perita... Bom, é melhor. 보면... mexa novamente. Perita... Caralho, bicho! Eu fico indignado com isso, bicho. Ha! Caralho, bicho... Eu sou seu atacadico! Que indignado, cara! Imita o rapinho! Imita o rapinho, vida! Que indignado com isso! Imita o rapinho, bicho! É a melhor coisa da minha vida! Eu, o Jedi Gama, aí, ó. Eu, o Jedi Gama, tem três... Vai começar o Loves Love! Eu sou o Edson, mas ninguém sabe... Pode falar meu nome! Eu não sei nem o que falar. Eu só sei que eu tenho medo... De que, por acaso, um dia chegue a minha vez... De participar de um TC... Caso o Marcos me convide... De um TC o quê? Do Jornal Não Pode Rir? Caso um dia chegue... De eu ter a oportunidade de... De ser um dos repórteres... E os caras, simplesmente... Encherem de referência e de piadinhas... Sobre o que é que eu já fiz... O que é que eu gosto, tá ligado? O que é que eu já fiz no YouTube... Sobre o que eu gosto de fazer... O que é que eu gosto de consumir como conteúdo... Mano, se eu... Que sou apenas um mero... Aprendiz de trocadilhista... Faço trocadilho pra caralho... Com o nome de cantor de K-pop... Imagina... O que os roteiristas do... Dos Castro Brothers... Teriam capazes de fazer... Não... Eu não sei... Honestamente, acho mais difícil... Chegar a 200 risadas, André... Não, não basta 200 fácil nem a pau, velho... Eu acho que é mais fácil... Ficar com aquela cara de... De vergonha, tá ligado? Tipo... Eu vou ouvir... A porra da referência... Alguma coisa da minha vida... Eu vou ficar assim... Mano... Literalmente a sensação que o... Aquela cara que o Ed fez no final, sabe? E aí fica assim... Mano... Por que... Por que... Obviamente ia dar uma risada aqui... Uma risada ali... Mas eu acho que é 200 risadas... Eu não acho que bate, não... 100 talvez... 100 talvez... 200 não... 200 nem a pau... Nem a pau, Juvenal... Mas enfim, gente... Espero que vocês tenham gostado desse react, viu? Até a próxima e eu fui!